NÃO DIGA NÃO NÃO DIGA NÃO ME FAZ SOFRER CHEGUE-SE A MIM ASSIM, ASSIM SE DISCER NÃO ESTO SERÁ MEU FEU COISAS DO AMOR QUE ME FAZ EM SOFRER SOFRU DEMAIS SÓ PENSANDO EM VOCÊ OLHE PRA MIM DIGA QUE SIN E EU LE DAREI TODO CARIMHO NÃO DIGA NÃO 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 ME DEIXE SOZINHO SÓ PENSANDE NÃO DIGA NÃO NÃO DIGA NÃO NÃO DIGA NÃO NAO PENSANDE Sofro demais Longe do seu carinho Não diga não Me faz sofrer Chegue-se a mim Assim, assim Se disser não Isto será meu fim Coisas do amor Que me fazem sofrer Sofro demais Só pensando em você Olhe pra mim Diga que sim E eu lhe darei Todo carinho Não diga não Não me deixe sozinho Não diga não Não diga não Amém Não diga não Não diga não Não diga não O que é isso?